É, você é uma mulher muito inteligente mesmo, essa mata linda, esse rio lindo, acho o rio bonito, é, interessante, pois é, as vezes as coisas bonitas enganam a gente, essa estrada com essa mata, esse rio leitoso, muito bom para desovar presunto, você está querendo me assustar, vai, você sabia que 30% do tráfico do Brasil passa por essa estrada, sabe por que? Porque ela é cheia de mato, cheia de rios e lagos e os traficantes eles brigam entre si, os bandidos e jogam os corpos nesse rio, já vi um corpo banhando, imagina que isso aqui é um corpo, acabei de arrancar a cabeça dele, vim até o rio e, joguei, foi, 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 Tô querendo te assustar não mulher, tô tentando fazer você ficar mais relaxada, e tô querendo te dizer que eu tô cansado disso tudo e vou te ajudar, ah, resolveu me ajudar, eu vou te ajudar, que bom, nossa, alguém me escutou aqui no meio do nada, eu nunca acredito em mulher, então eu preciso de alguém que venha até aqui e confirme essa história toda, alguém que te conheça. Não, você não vai chamar ninguém pra vir até aqui agora, você não tá entendendo? Ah, chama sua tia doente, pede pra alguém de amor. Não, moço, deixa eu te falar uma coisa, você tá aqui na frente de uma mulher, como chama seu marido? Não, olha, você não tá entendendo, você não vai ligar pro meu marido, não tem condição de você pegar o telefone e ligar pro meu marido, mas não tem jeito mesmo. Alôcia, calma, você tá na beira do rio, com uma água linda. Eu tenho um amante. Entendeu por que que você não pode ligar pro meu marido? Porque não tem porra nenhuma de tia doente, velho caralho, entendeu? Eu tava lá, dando a bunda pro meu amante. Cala a boca que você tá piorando a sua história, porque eu odeio puta, olha safada que nem você. Quem você pensa que é pra tratar as pessoas assim? Se você não tem o respeito pela pessoa, se respeita, sua puta. Como é que tem coragem de olhar na minha cara e dizer isso? Sou homem, porra! Eu sou homem! Fica aí, sua puta. Fica aí, puta filha da puta. Aproveita que você tá com o rabo aí, fica olhando esse rosto de puta no reflexo da água. Aproveita que você tá com o rabo aí, fica olhando 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 o rabo aí. Aproveita que você tá com o rabo aí, fica olhando 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 o rabo aí, fica O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que você está procurando? Você me acha bonita? Já estou fodida mesmo? Você tem vontade de me beijar? 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 Você está chorando? Você está chorando? Sai daqui, eu odeio o homem que chora! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Você tem vontade de me beijar? 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 Você tem vontade de me me que é de joining? Eu方 você tem vontade de me beijar? Você tem vontade de me beijar? Vai começar? E aí